Olá gente, como vocês estão? Hoje eu estou aqui iniciando mais um vídeo usada E mano, mais um vídeo usada de RP, Rei Pirata, a nossa série Onde o nosso objetivo é nos tornar o rei dos Of The Pirates, The Pirates of the King E Nicolás? Eu? Que level você tá? 302 Ai miserável, 302 302, bora tirar um x1 sem perder a amizade, pra não perder o costume Aqui não perde ponto, aqui não perde nada Não, não tem nada a ver, não é assim não Vai lá, vai lá do outro ladinho Eu posso ir sem energia mesmo? Ah, eu também tô sem energia 3, 2, 1, valendo E aí, Nicolás, de boa E aí, você é suave? Oh, respira Respira, você só tava brincando comigo Eu? Não, jamais Ah, jamais Caraca Caraca Eu? Jamais brincaria com você Por que você faz um negócio desse? Não! Pode ganhar? Não, pode não Eu fiquei sem energia Ah, uma coisa Eu tô com 120 de estatística É estatística Ué, e é só você usar Porque você não usou Mas eu uso em que? Porque eu não sei mais Eu, basicamente, uparia tudo em fruta Que é pra, tipo assim, tu conseguir upar mais rápido Essa minha fruta tá muito fraquinha Tá só fruta Eu acho que ela nem é fraca Eu gostei dela É só... Não, é que nem eu te falei A vantagem de você ter a Ice e a Light É o fato de você ter espada É que daí você bate com a espada Acho que é isso que tá fazendo falta Então Não, calma aí Nossa, onde eu vim parar? Bom, mas gente É o seguinte, mano Nicolas, o Popo, level 300 Eu também, o Paypal, level 300 E, mano Coincidentemente, se eu não me engano agora Quando a gente pega level 300 O nosso próximo lugar que a gente vai É muito chato, mano O nosso próximo lugar é insuportável É insuportávelmente chato, mano Tipo assim É... Eu acho que ela é level 300 Se não for 315 Eu tô indo confirmar aqui agora É, mas é 300 Cara A gente vai Por... Ai, a gente vai Pro... Nossa, tá dando até dó de falar É difícil Vai pro vulcão Não, não é Porque eu... Tá doendo meu coração Cara Você vai entender o que é raiva Quando a gente chegar naquela ilha Beleza? Mas... Pra amenizar tudo isso Hoje nós vamos lá atrás De uma coisa que é muito importante Algo que vai nos ajudar muito Na nossa jornada E pra pegar essa coisa A gente precisa falar com o Sop Conhece o Sop? É... Conheço, conheço Esse daqui, né? Ó, deixa o papelzinho aqui Cadê? É, isso mesmo Então, ó Já vamos fazer o seguinte A gente precisa ir lá pro topo do Skype Então, ó Vem comigo, ó Já tô vazante Ai, peraí De barco é mais rápido Que a minha fruta De barco... Ué, e pelo menos Você só fruta pra subir Sim É o topo do topo? É o topo do topo É... Você não tá vendo O meu rastro aí? Peraí A gente precisa vir Bem aqui em cima E, cara Precisa tomar cuidado Porque o negócio É meio perigoso São muito fortes? Ah, é... Diferenciado Diferenciado Mas, Nicolas Eu, antes de qualquer coisa Eu queria agradecer o pessoal, né? Por... Por estar dando um apoio imenso à série E lembrar que nós estamos postrando Três vídeos aqui no canal, tá? Às... Nove Às treze E às dezessete E outra coisa É... Eu só preciso que você me diga Sim ou não Já pensou qual é a fruta que você vai pegar? Qual é a fruta que eu vou ter que te pagar? É... Mais ou menos Mais ou menos E aí, já subiu aqui? Que eu tô ficando sem paciência Eu tô subindo Calma, tu tá vendo eu não subindo aqui, ó Meu foguinho? Eu não Não, qual... Qual que você tá descendo... Qual que você tá subindo? Ali do lado no topo Não, não precisa ser aquela lá Lá em cima, não Ah, então já tô aqui, ó Essa aqui, ó Não sei se você tá me vendo Isso aqui parece um templo É, ó É isso aí mesmo É isso aí Bom, aqui, Nicolas Nossa senhora Tá me batendo uma nostalgia, cara Porque isso aqui, mano É... É o One Piece Ah, mas é o jogo de One Piece, né? Também é idiota Bom, mas é o seguinte, Nicolas Pra gente chegar É... Em Xandora Onde tem o sino dourado A gente precisa quebrar aqui, ó Aí Pera, foi errado Pronto Quando a gente quebra ali A gente é teleportado aqui Pra... Pra essa cidade E é aqui Onde nós vamos pegar O nosso... O nosso outro haki O haki da observação Então você vai fazer o seguinte Aqui é a penúltima ilha Quando a gente for upar, sabe? É... Antes de ir pra Water 7 Pra poder partir pro novo mundo Então aqui É o último lugar Que a gente vai vir Mas a gente vai ignorar Tudo isso daqui Tomar bastante cuidado Porque pode ser, mano Que a gente se lasque aqui Pode ser que a gente morra Porque os personagens aqui É muito forte Ó, tem até o sino dourado, mano Nossa, agora eu entendo Muito mais coisa Sino dourado É, tem uns NPC Que é body aqui É... O Luffy toque É... É... Tenta tocar esse sino Ele busca esse sino, né? Por causa dos... Dos... Dos antepassados lá Do cara lá Que eu não lembro agora o nome Mas cara, muito doido E Nicolas, vem cá Vem cá, vem cá Me segue aqui, ó Peraí que eu tô no sino Ah, ah Achei Ó, entra aqui, ó Tô aqui Entra aqui Olha esse daqui Que coisa linda Quanto tesouro É... Pode pegar aí Faz uma festa Faz uma festa Tô fazendo Quando você vir aqui, ó Vem cá e pega isso aqui, mano Que é... Que é ouro bão Oro bão Oro de baobão Bom, mas vamos sair aqui de volta Que o nosso objetivo não vai ficar aqui dentro Vem cá Vambora O que que você vai fazer? Você vai subir aqui O máximo que dá E vale lembrar uma coisa Você precisa ter level 300 E você precisa ter feito a quest do Shanks E você vai vir aqui falar com o Sope, mano E... Você vai falar com ele Ele vai falar I am stronger and so curver Peraí Esse Sope tá diferenciado Nossa, Nicolas Agora que eu lembrei O quê? A gente não contou a missão do Shanks, mano Por quê? Porque lembra que quando a gente derrotou Não contou a missão? Ah, sim Nossa A gente vai ter que derrotar de novo Vai ter que derrotar de novo Ó, já faz o seguinte É... Salva um spawn point aqui em cima No final Porque daí a gente já vai lá Pegando uma maco Tenta não morrer pro Shanks, tá? Tem que tentar não morrer Esse é um detalhe muito importante Deixa eu já te mandar aliado Mas onde é que fica o... Pra salvar aqui? É aqui no começo Eu já vim pra cá É onde a gente apareceu Tem que seguir aí a raiz da árvore Tô seguindo essa raiz Cara, que porcaria, mano Eu esqueci, velho Tipo assim A gente derrotou o Shanks Só que não contou a missão Tá ligado? O triste é não ter contado É, ó Vem cá, Nicolas Ó, eu já vou lá pra Ilha dos Mamacos Cadê? Salva... Achei Ó, o negócio aqui é só pular pra baixo Deixa eu ver pra onde tá a Ilha dos Mamacos Ahn... Ainda não tô vendo Ainda não tô vendo É pra lá, ó Vambora Já tô chegando, viu, Nicolas É que eu não perco tempo, não Ah, mas até eu chegar Até você chegar Ahn... Ahn... Você já vai ter... Já vai ter derrotado Já vou ter derrotado? Ahn... É porque eu sou bala, né, papai? Caraca, essa Ilha é muito alta Você achou alta? Eu achei Bem alta Ela é a Ilha... Eu acho que ela é a Ilha mais alta de todo o Bloxfrit Tipo, não tem... Outra... Bom, já tô chegando aqui Sei não, só vou esperar esse Nicolas não, viu, C? Ah, me espere Já tô chegando Já tá chegando É um pouquinho demorado, mas eu chego Uhum... Vou ver se eu arrumo um presente aqui pra você Vamos ver se eu tenho sorte Será que eu tenho sorte de pegar uma fruta boa pra você, Nicolas? Ó, tem Falcon Agora você tem Tem Falcon, tem Bomb Vamos ver... Random Fruit, boy Eu peguei uma Love Fruit Não é muito boa, não, véi Ela não é Loguia Ela fez o quê? Ela é a fruta do amor Ela não é Loguia Pra gente precisa ser Loguia Não tem como Tá, mas você já tá chegando Porque eu já tô ficando impaciente Eu tô ao lado Peraí que eu vou nadando Tá muito ruim Ó, peraí, C? Você vai andando Eu tô chegando Nadando Ah, nadando Continue a nadar Continue a nadar O que foi isso? Tá vendo meu fogo chegando? Pei Pei Tô vendo nada Tô aqui pulando Pei Pei É que tem coisa que tipo assim Não mostra quando tá muito longe, né O Fribolas Pei Mas eu tô longe não Eu já tô na ilha Ah, eu tô vendo ali, ó Já vou Já vou ir atrás do Shant É que ele não tá Não Não brinque com meu coração Não tô brincando não, mano A gente vai ter que esperar ele Spawn Por quê? Bom, gente Enquanto o Shanks não spawnava Eu saí do servidor Fui em outro Acabou que derrotei ele Aí o Nicolas Foi fazer E ele apareceu aqui Então, Nicolas Ó, já peguei até a espadinha dele aqui A Saber Mas vamos lá, mano Vou te ajudar É Deixa eu só mandar ali Aliado pra você de novo Aceita aí Pra eu não te matar E, mano Ó Já vou no Dahlia Toma Ah, cara Eita, eu segurei errado Mas o que você tá fazendo? Vai, arrebenta aí na porrada Tá aquele lado profundo, né Não, arrebenta aí na porrada Na porrada eu não aguento, não Não, que eu digo na porrada Joga a puta nele Isso aí, ó Bata Bata nele Taquei de novo Eita, não taquei Eita, eu fali sim Vai, não deixa ele resetar, não Não vai, não Se preocupe, não Eu não tenho importância, não Porque eu já Ah, derrotou E aí, ganhou a espada? Não, não ganhei nada Ué? Mentira Não apareceu nem pra mim, mano Por quê? Cara, não sei, mano Ai, ai Nicolas Voltando a estacar zero Você vai ter que fazer tudo de novo Bom, gente Nicolas foi lá Eu acho que ele tá chegando Daqui a pouco ele aparece aqui Eu já tô Tô impaciente, Nicolas Vamos falar com o Mano Sope aqui Agora que tudo deu certo A gente consegue vir aqui Falar com ele E além de tudo Você ainda vai gastar 150 pila, mano Isso mesmo Mas compramos Eita, mata Não, sai Não, sai Pera Não, não Nossa, um ataque Eu quase te matei, velho Vai lá comprar o negócio É? Vai lá comprar o negócio, seu mortadela Deixa eu comprar logo Compre aí Você tem 150 mil? Ah, tá falando com o Rico Bom, então, Nicolas Agora, se você apertar a tecla E Você vai ver que, tipo assim Sua tela vai ficar meio escura E você meio que vai conseguir Meio que ver a vida dos seus Dos personagens e tal Conforme o tempo vai passando A gente vai upando Mas agora A gente meio que consegue Esquivar de alguns ataques E isso é muito bom Tipo, muito bom Pra onde a gente tá indo Então, ó Sempre lembre-se de ativar Eu já tô indo lá pro vulcão Né? Daqui Daqui umas horinhas A gente se tromba, né? Ah, já vou pro meu novo lugar Ah, beleza O quê? Não, mas eu já posso ir Ué, pode ir, né? Quero ver você chegar lá Mais rápido que eu Ah, então você tá jogando Na minha cara Ah, só um pouquinho E posso pedir outra coisa Em vez da fruta com Robux? Ah Que você fique com a Com a mola A fruta da mola Tá Ah, você aceitou Muito de boa Então não quero não Lógico Uma vai gastar dinheiro E a outra não Uai Eu fico com a mola um dia E jogo fora Não, mas você tem que ficar Com ela pra sempre Ah, pra sempre Daí a série fica como? É... Tentando chegar Tentando Tentando upar com o Nicolas Ah, nossa Não Bom, mas ó Já tô chegando aqui no vulcão Boladamente Cara Já Já no Vraulis aqui E, mano Um dos maiores problemas Aqui dessa ilha É o seguinte, rapaziada Eu vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu já salvar esse palpante Porque aqui a gente vai precisar Pra caramba Deixa eu pegar aqui a missão Ah, vale outra coisa A primeira missão aqui Pega a missão E se você quiser comprar Uma espada Caso você chegue de espadachim Se você vir Quer ver Acho que é aqui, ó É aqui, ó Exatamente Aqui tem um esqueleto Que ele vende uma Um cano pra gente Alguma coisa assim Que é uma Uma espada Mas é o seguinte Aqui nós temos que derrotar Esses personagens Tá vendo que tem um Que esse daqui Tá com a espada preta Quando ele está com a espada preta Significa que ele tem Haki, rapaziada Então meio que a gente Toma dano pra ele Esse que é o B, ó Esse que é o maior Problema de todos Então por isso Eu falei pra gente Pegar já o Haki da observação Por quê, mano? Porque a gente já consegue Se esquivar de alguns ataques Isso é muito bom Muito bom Ajuda demais Por que que ajuda demais, João? Porque a gente Não toma ataque E sempre quando dá Tenta ativar, véi É uma dica que eu dou Pra você upar aqui Nesse lugar Que os lugares aqui Não é tenso É tenso, Nicolas Não é verdade? Eu acho que é Eu tô tentando chegar ainda Eu vim parar numa ilha Pra comprar um barquinho Você parou numa ilha Pra comprar um barco? É Senão eu não chego Nossa Eu faleci Fui querer dar o dashzinho Ali maroto Dar aquela Brugadinha Não deu muito certo não, mano Não, me lasquei com força Eu tinha que voltar E pegar a minha A minha A minha capa de volta, mano Eu não tenho uma dúvida É boa A espada dele? Do Do Shanks? Aham Ah, é legalzinha, véi Só que a gente não é espadachim Então, tipo assim A gente não dá dano com espada Porque a gente upou fruto Entendeu? Entendi Bom, mas esse que é o problema Família Tipo assim Agora eu tô tomando dano aqui Porque eu Eu tô sem o haki, né Tipo assim Eu tô sem o haki não Eu tô sem o level pra Pra fumegar a logia Mas, mano Mesmo se fumegasse a logia Esses que tem ali A espada preta Que eles estão com o haki Eu não dou Eu não consigo Me esquivar A logia não funciona Porque esse que é o intuito De ter o haki Cara, o Nicolas ainda não chegou, velho E eu não tô parando Caramba, mano Aí tá trolando, hein, Nicolazinho Mas essa ilha também é muito longe Muito longe? Eu não achei Ah, você não acha Caramba, eu já Eu já Já vai ser a segunda vez Que eu concluo a missão Aqui, o pai tá malado Aí eu tô vendo você daqui Já, já tô chegando Já tá chegando É, esse aqui é o maior problema Daqui, tá, família? E até a gente upar o nosso haki Da observação Demora Porque o haki da observação Tipo assim Pra você upar ele Você tem que esquivar com ele Não tem outro método Tanto que, Nicolaz Tipo assim, tem como pegar o V2 Lá no No terceiro mundo E como eu tenho O O Péssimo vício De não usar Porque eu tinha logia Eu esquecia E não upei Aí depois Pra upar, mano Nossa É um É um porre Então, tipo assim Já vai a dica Sempre usa Sempre deixa ativado Tem que deixar tudo escurão, né? É mil soldados? É isso daqui? É Esse negócio aqui? O primeiro? Isso, isso Mas não é mil soldados, não Tipo assim Depois com o tempo Você se acostuma E conforme o tempo vai passando Vai ficando mais claro Você consegue enxergar mais longe Então, tipo assim Porque você consegue Enxergar os inimigos Pela parede Então, conforme você vai upando É Você vai ficando mais boladão Tá ligado? Só que a questão É ficar boladão rápido É difícil, não é? Não é fácil Se você levar O haki é desativado, né? Não É porque tem um limite De esquivas É Não é infinito É Por isso que a gente tem que upar Por isso que, né? A gente vai Na Maciotinha Mas família É isso, mano A gente chegou aqui Conseguimos um haki Fizemos muita coisa hoje E, velho Acho que valeu a pena Acho que agora A gente tá mais zica do que nunca Então, família Deixa aquele like Se inscreve Tamo junto Então, o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Socos Tchau 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 Tchau